O álcool sempre participou das festas do ser humano, porque dá um pouquinho de tontura, de até felicidade, e o ser humano é muito fã dessas bebidas alcoolizadas. É fato. Então, o doutor Arthur Guerra, ele está dizendo que são milhares de anos que o ser humano está tomando álcool e provavelmente vai continuar milhares de anos. Então, a questão não é viver sem álcool, apesar de algumas pessoas estão até incentivando isso, mas a questão é, se você tem um vício, se você não consegue viver sem, vale a pena buscar ajuda. E quem dá essa primeira avaliação são psiquiatras, psiquiatras especializados em álcool. E quem dá essa primeira avaliação são psiquiatras, Obrigado.